Uma classe política aqui do estado não está nem aí para o dinheiro público. A Câmara de Vereadores de Laranjeiras do Sul aprovou aumentos que chegam a 65% para o prefeito, vice e secretários municipais. A população protestou, ainda que só o prefeito vai receber 9 mil reais a mais por mês. Com vaias e gritos, a comunidade se mostrou insatisfeita com a proposta. Projeto, peço silêncio, não, mamãe. Os vereadores contrários se posicionaram sobre o tema, afirmaram que o momento para essa discussão é inadequado. Mais de 14 milhões estão desempregados. Os vereadores com votos favoráveis não deram argumentos, apenas votaram. Apesar da insatisfação da comunidade, o projeto foi aprovado com 5 votos contrários e 8 favoráveis. Com isso, apenas o salário do prefeito sobe em 52%. Passa de 16.600 para 25.500 reais. Já o vice terá 65% de reajuste, vai receber 12.500 por mês. Os secretários terão 38%. O salário vai para 10.500 reais. A nossa equipe tentou contato com o presidente da Câmara e ele disse que estava ocupado e não confirmou a entrevista. Já o prefeito, Berto Silva, não deu retorno. Bom, esses salários aí que vocês viram na reportagem valem até 2024 e podem ser reajustados de acordo com a inflação ano a ano até lá. Esses aí, mostrados no vídeo, não estão nem um pouco preocupados se tem ou não dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, benefício que vai ficar no lugar do Bolsa Família. Afinal de contas, o que é uma ajudinha de 400 reais, quanto se pode, numa canetada só, levar melhor, né? Auxílio Brasil